Em Juiz de Fora, hoje de madrugada, 14 barras de maconha, a erva do Pazuzú, o totô do capiroto, tudo isso apreendido no bairro Poço Rico. De acordo com a polícia militar, durante o patrulhamento na região, dois homens foram vistos em atitudes suspeitas, carregando um pacote grande nas mãos. Aí, ao avistar a polícia militar, ao avistarem, os suspeitos fugiram e jogaram um embrulho próximo a uma linha férrea. No pacote foram encontradas as barras de maconha que foram prendidas. A polícia militar segue fazendo rastreamento para encontrar o suspeito. Por que eles não voltaram para pegar maconha, hein? É chegar para falar assim para a polícia, ó, esse pacote de maconha é meu. Aí a polícia vai falar para ele assim, ó, povo maconheiro. Me chamar de maconheiro, me chamar do que quiser, mas não me chamar de noia, porque noia nós não é. Fuma, 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 fuma de maconheira, fuma na boa, só de brincadeira. Ó, povo maconheiro, hein? Mas como é que tem maconheiro no mundo, hein? Fuma, fuma, fuma.